O governador Juvenal E agora com muita agradecida no coração, muita muita felicidade por tantos anos dedicado ao próprio clube Suzano. Estou muito feliz em poder chamar aqui essa grande mulher Serena Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite, meninos e meninas. Eu estou muito emocionada com o que eles me aprontaram, né? Eu acho que, no fundo, eu sempre fui rotariana, porque eu sempre fui jovenal, sou 48 anos. Eu gosto de pôter, mas eu adoro o asfalto, tá? E adoro as meninas do asfalto também, tá? Mas eu agradeço muito o que vocês fizeram. Vocês acabaram me emocionando demais, mas eu agradeço demais tudo, tá? Muito obrigada pela amizade, pelo humorismo, pela atenção e pelo carinho. Obrigada. Muito obrigado, companheira Celina. A esposa do nosso governador, Cecília Keiko Sunhama dos Santos. Aplausos. 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 Hoje, nesse dia tão especial, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu fico muito feliz porque justamente nesse ano a gente está empenhado no programa Empoderamento de Meninas. Dar voz a essas meninas que tanto precisam. E também quero cumprimentar a Maria Margarida pela sua luta. Vem colocar uma delegacia da mulher aqui em Suzano. Aqui está a doutora Margarida em várias fotos. E aproveito para convidá-los a assistir no quadro Marilza Entrevista à doutora Margarida, às 10 horas. Participem do chat ao vivo. No meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.